De volta com o programa Tudo Posso. Você é apaixonado pelos bastidores do mundo dos famosos? Pois é, eles curtem de montão, não é verdade? Vivem se envolvendo em diversas confusões. E para saber tudo do seu artista favorito, o que eles estão aprontando, vê hoje o programa. Aaron Hakanich, que é nosso colunista, nosso amigo. Boa tarde. Que sabe tudo de celebridades. Eu espero saber tudo mesmo. Tudo bem, Ro? Tudo bem, Ro? Tudo bem, Aron? Bem-vindo de novo. Obrigado. Boa tarde para você. E o que você não sabe, você vai procurar. Olha, o que eu não sei, eu vou procurar e sempre trago aqui, viu? Os telespectadores do nosso programa ficam sempre bem informados, né? Eu espero. O Rafael falou no começo do programa da Paula Fernandes. Da Paula Fernandes. Então, o que aconteceu lá, de fato? A Paula Fernandes se pronunciou pela primeira vez sobre o episódio que, se sabem, tomou conta. Eu contei aqui no programa para vocês também. Que ela foi se apresentar no Domingão do Faustão. O programa é ao vivo. A gente sabe que fazer programa ao vivo é um desafio. É verdade. Porque coisas acontecem e cai estúdio e fazem barulho. Enfim. E aí, o que aconteceu foi que, no caso do Domingão do Faustão, ela acabou soltando um palavrão. O som não funcionou. Ela ficou brava, né? Foi isso, né? Na verdade, tem uma afinação do violão. Parece que o ar-condicionado ali acabou envolvendo essa afinação. E a gente sabe que o gênio dela não é muito fácil, viu? Não é a primeira notícia que está envolvendo aí uma polêmica com Paula Fernandes. E ela falou, olha, a primeira entrevista que ela deu, ela concedeu, inclusive, para a RedeTV. E ela falou que esse tipo de comentário, esse tipo de notícia, não some em nada na carreira dela. E que o Faustão sempre a recebeu com muito carinho. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de notícia. E que isso não procede. Que ela teria, inclusive, sido ameaçada de permanecer na geladeira da Globo. Porque o que a gente contou aqui é que depois de ela ter soltado esse palavrão ao vivo e ter feito lá aquela cara de burrada, por ter desafinado ali com o violão e tal, ela teria ganhado uma suposta geladeira da Globo que deixaria ela afastada dos programas por algum tempo. Só que isso não aconteceu. Ela fez uma participação no Caldeirão do Hulk. Então, a Globo já tratou de demonstrar que está tudo bem. Ah, ela é uma artista tão bacana. Eu acho que não tem... Ela está certa. Não acrescenta nada a esse tipo de notícia à carreira dela. Independente de ter acontecido ou não alguma dificuldade nos bastidores, ela, de verdade, não vai virar público a assumir que ficou realmente irritada. Então, ela... Não vai assumir porque não pode. Não vai assumir porque não pode. Tem esse detalhe também. Porque ficou... Quantas vezes a gente não fica irritado, né? As pessoas não veem, entendeu? E não é só em TV, né? Em qualquer lugar. Às vezes, em ambiente de trabalho, de verdade, a gente fica irritado com uma situação e, de verdade, tem que passar por cima de algumas coisas, às vezes. Pelo bem de todo mundo, né? É verdade. Então, tudo bem, tudo tranquilo, nada de mal. Está tudo bem. Paula Fernandes, nos programas da Globo, continua normalmente. Tá bom? Próxima pra gente, então, Árabe? Bruno Ferrari. Vamos falar do Bruno Ferrari, que é um dos artistas que está despontando aí na novela das Onze, Liberdade e Liberdade. Novela que, por sinal, começou muito bem na audiência, começou a perder ao longo dos últimos capítulos. Eu estava comentando aqui com vocês nos bastidores, tem umas cenas um pouco pesadas, o negócio eles estão perdendo um pouco a mão da novela. Tudo bem que ela vai ao ar num horário mais, muito tarde, onde a família já não está, podemos dizer assim, já não tem crianças. A gente espera, mas sabe que tem muitas crianças que estão ainda assistindo TV. O fato é, o Bruno Ferrari deixou a Record após 10 anos na emissora e ele deu uma entrevista dizendo que ele acredita que saiu da Record no momento correto. depois de passar 10 anos no mesmo lugar, ele disse que já tinha trabalhado com todo mundo que ele deveria trabalhar, com todos os artistas possíveis da emissora e que agora era a hora de voltar para a Globo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, inclusive, como ele conseguiu voltar para a Globo. Não, não. Esse é o pulo do gato, né? Esse é o pulo do gato, porque assim, a gente sabe que tem muitos artistas que trocam de emissora, Maria também sabe disso, o Rafa sabe. As pessoas trocam de emissora e não conseguem voltar muitas vezes, né? Exatamente. Apesar que tem o caso do Gabriel Braga Nunes, do Marcelo Cerrado, que foram artistas da Record. E voltaram para a Globo. Voltaram para a Globo. A Bianca Rinaldi fez só uma novela, mas está tentando ainda, porque, enfim, eu conto disso também. Agora, o Bruno Ferrari deu uma entrevista e disse, eu voltei para a Globo simplesmente porque eu pedi emprego. Eu peguei o telefone e pedi um teste na novela Liberdade e Liberdade. Ele fez um teste, apesar de ser contratado da Record aí, ele fez um teste e passou nesse teste, então foi aprovado. Legal, eu acho ótimo as pessoas que pensam... Mas ele também volta para a Globo, Maria, vamos lembrar disso, acho que por obra também, né? Por obra. Acabou Liberdade, Liberdade e... Sem dúvida. Os artistas que... É, mas uma vez global, sempre global, né? Uma vez que um cara de outra emissora na Globo tinha uma ordem antigamente que se você tinha uma imagem que ficasse grudada a um canal de TV, principalmente da Record, que é uma concorrente direta da Globo, você ficava um bom tempo afastado da emissora. Ele ficou, né? O Bruno Ferrari ficou 10 anos fazendo várias novelas na TV Record. Muita coisa na Record. E o que o Rafa diz é verdade. Agora, ele volta com um contrato por obra que significa basicamente que ele termina a novela e já não tem mais contrato. Mas todos estão assim. Todos estão assim. Exceto Antônio Fagunzi e Regina Duarte e outros artistas que... Suzana Vieira. É um grupo muito seleto, né? Um grupo muito seleto, como o Tony Ramos, que ganha 250 mil reais. O quê? O Tony Ramos, que ganha 250 mil reais. Ele tem que ganhar mesmo. O cara é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. Agora, se sabe, eu tenho que ser espetacular. Imagina do Friboi quanto que ele ganha mais. Eu posso te contar que dessa marca de carnes aí, olha, ele faturou um cachê, pelo que eu sei, de três milhões. Mais de três milhões? Três milhões por um ano, tá? Eu posso também ser garantido. Pena que ele é bem casado, né? Se não é lá em cima dele. Olha, quem sabe, brincadeira. Quem sabe, né? Vamos falar dos talk shows aí que estão... Vamos falar. Olha, tem novidades na nossa TV agora pra volta, ainda só pra volta das Olimpíadas, lá pro mês de agosto. A gente tem duas estreias de dois amigos que viram concorrentes na TV. Dois ótimos atores, apresentadores. Olha, Danilo Gentili, do SBT, que se cuide, viu? Porque ele vai ter o Marcelo Adinei na Globo, tem o Fábio Porchat na Record e o Danilo Gentili agora lá no SBT. O Danilo que tá consolidado ganha dois concorrentes de peso, porque as emissoras viram que o talk show do formato do Danilo Gentili, que já é o do Jô Soares, vamos ser honestos aqui, né? Que é dos americanos, né? É, o Jô Soares é o grande percursor aqui no Brasil, né? De verdade, ele trouxe esse formato e é o cara do formato. Falem o que quiserem do Jô Soares, ele é o cara, ele tá na última temporada do programa dele. Eu adoro o Jô Soares. Mas assim, ele tem todos os méritos e créditos que ele quiser ter. Agora, de verdade, o Fábio Porchat estreia um formato de talk show, deu uma entrevista inclusive dizendo que ele não vai ter limitações na Record pra entrevistar padres ou qualquer outro, enfim... Independente da religião. Independente de religião. Padres cantores. Padres cantores, a gente sabe que tem também. Agora, o Marcelo Adinei, ele vai ter uma estreia, digamos que quase que um teste, eu explico pra vocês. O Marcelo Adinei não vai ao ar diariamente. Ainda como tem o Jô Soares ocupando a grade da Globo, o Marcelo Adinei vai estrear numa quinta-feira, depois do Jô Soares. Esse programa vai ao ar duas da manhã, super tarde, mas... Às duas da manhã? Por volta disso que é quando o Jô Soares termina. Lembrando que o Serginho também começou às duas da manhã e hoje é um sucesso. E tá às onze e meia, né? É quase como se fosse uma geladeira que você... Não é uma geladeira, mas você tem que passar pra... É um teste, é um protótipo. Você coloca de madrugada, sente, vai puxando aos poucos e põe no horário. Não, mas é que o Serginho ainda é de sábado, final de semana, né? Acho que de quinta pra sexta... E o que impressiona, o formato dos dois programas é igual. Os dois vão ter humor, vão abrir o programa com humor, vão ter uma banda que vai participar sempre e vão ter os convidados de verdade. São formatos que vão super bem, mas que vai ter uma overdose. É, é igual o formato americano. Tem uma overdose aí, né? A gente vai ter três programas concorrendo no mesmo horário, com o mesmo formato, sem contar o Jô Soares. Bom, é bom que vai ter um monte de lugar pra dar entrevista, né? Um monte de lugar, um monte de entrevista. Isso é verdade. Os entrevistados aí que se preparam, né? Várias oportunidades. Agora, só não dê a informação mais importante, a estreia dos dois acontece em agosto. Estima-se que eles podem estrear no mesmo dia, inclusive. Ainda é isso? Ainda tem essa história. Ótimo. Vamos trocar de assunto? Vamos lá. Vamos falar sobre a dupla Zezé de Camargo e Luciano, que se apresenta dia 29 e 30 de abril aqui em São Paulo, né? Ah, jura? Eu não tenho essa informação, mas... Você não viu? Não, não vi. Tá em todos os relógios de São Paulo. Ah, tá espalhado por aqui. Uma grande propaganda dessa dupla, que tem anos de carreira, mas que de verdade sempre estão envolvidos em polêmicas, né? Sempre. Sempre. Será que irmãos brigam? É óbvio que irmãos brigam. Todo mundo briga quando... Irmão é difícil falar, né? Que você tem um irmão, uma irmã... Eu não sei se o filho é a única, então eu tenho a mesma ideia. Nunca tive que brigar com ninguém. Olha, eu tenho três, então eu sei bem como é isso. Eu também posso falar. Tem uns dois carrabos, sim. Não importa. Você se dá bem, mas às vezes acontece. Ainda mais quando você trabalha junto. Agora, no caso do Zezé de Camargo e do Luciano, mesmo quando não há uma briga, parece que a imprensa faz questão de colocar uma briga. Parece que vende, que rende, né? E realmente, né? Nos últimos shows, inclusive, os dois chegaram separados. Um foi atender o público e o outro foi para o camarim. E aí falaram que tinha brigas e tal. E agora eles aproveitaram uma oportunidade aí da imprensa e falaram, Olha, nós somos duas pessoas diferentes, com gostos diferentes. E de verdade, enquanto um prefere atender o público antes do show, o outro prefere falar só depois. E as pessoas têm que entender de verdade que, independente de ser uma dupla, a gente faz coisas separadas. Imagine, por exemplo, se eu tiver que levar... Falou o Zezé, né? Se eu tiver que levar a minha esposa junto com o meu irmão para todos os lugares. Então, assim, as pessoas, a imprensa acaba vendo a gente separados e acaba cogitando que a gente brigou. Mas não tem nada disso, tá? Tudo bem. E a dupla segue firme e forte. É que a imprensa, né? Qualquer coisinha já... Precisa criar fatos, né? Precisa criar fatos. A gente vê isso o tempo inteiro. É, mas isso é péssimo, né? Isso é péssimo, né? Precisa criar fatos que não existem. Mas a oportunidade é que os artistas também se pronunciem, deem seu posicionamento, que o público tome a sua postura e entenda... Como eles se posicionaram, tá certo. É isso. Próximo pra gente, falar da Mônica Iosi. Eu adoro a Mônica Iosi. Eu também. Não vamos falar dela. A gente não vai falar mal da Mônica Iosi, porque a Mônica Iosi tem uma legião de fãs. Não é só por isso que a gente não vai falar mal, mas porque ela, assim, mostrou que tem talento, ganhou oportunidades. Agora, o que tá sondando, o que tá rodando os bastidores da Globo é que ela tá incomodando o pessoal ali da direção da emissora. E o motivo é porque a gente sabe que nesse momento tão conturbado da política do nosso país, a gente não vai entrar em política aqui, o nosso quadro é mais pra cima, eu diria. Mas, assim, de verdade, os artistas se posicionaram, cada um tomou o seu lado. E a Mônica Iosi, ela não fez nenhuma questão de esconder o posicionamento dela, independente do posicionamento partidário ou não. Ela criticou o Jornal Nacional e falou que as pessoas tinham que tomar cuidado. Isso foi em rede social, foi em Twitter, não foi revista que fez edição nem nada. Ela escreveu? Ela escreveu, isso está lá, tem o print no TV Foco, brincadeira. Mas, de verdade, é uma brincadeira, mas ela falou sério. Ela falou, as pessoas não têm que se informar somente por uma manchete de Jornal Nacional. Então... No fundo, ela tá certa. É que ela falou de um jornal mais importante da casa onde ela trabalha. Jornal que, por audiência, é o mais importante do país por tamanho de audiência. O mais assistido. Então, a direção da Globo entende, pelo menos é o que se comenta nos bastidores, que ela chegou há muito pouco tempo na emissora para tecer críticas desse tamanho e que ela precisa ter mais cuidado. Porque, independente do sucesso que ela vem fazendo, ela sabe que tem todo um porquê ali, às vezes, de respeitar os programas da casa, de não criticar, né? Mas rolou o puxão de orelha aí, de alguma forma? Então, não falaram de puxão de orelha. Falaram simplesmente de um incômodo e não falaram, inclusive, ainda de geladeira. Eu acho que geladeira para a Mônica Iozzi é uma roubada, né? É a cara do talento aí que a emissora buscava, né? Um talento jovem, novo e que renovou. Aliás, a gente não vai falar de política, mas domingo, um dos memes que acabou rodando na internet, depois daquela votação dos deputados, era... Ela volta da Mônica Iozzi no vídeo-show e eu digo sim. Você viu isso? Eu vi isso e as pessoas... Mas a menina é boa, a menina. Eu gosto da menina. Maíra... Maíra Charkin, né? Maíra Charkin, que tá... Eu falo menina, não por desrespeito. Claro, eu sei que não. É que a gente não conhece, então. Não, e tudo bem, de verdade. O público... Mas a jovialidade calismã. É, por ela ser jovem, ela é boa, Maria. Mas a Mônica, ela colocou um ritmo no programa que, de verdade, é estranho não ver a Mônica lá agora. E o reflexo disso são 16 derrotas consecutivas para a Record no horário do almoço, que apresenta o balanço geral, que tem a Hora da Venenosa lá com a Fabiola Hyper, de minha colega. Então, se segurem, porque vem mudanças no video show, que já começaram, inclusive, com troca de cenário. É, segunda-feira estreou um novo cenário, né? Estreou um novo cenário, sem mudança na audiência, manteve. Próximo, então, pra gente, vamos falar sobre Mamonas. Vamos falar da série dos Mamonas Assassinas, que vai ganhar aí a TV Record. Eu não sabia de verdade que era simplesmente cinco capítulos. Não estou diminuindo, mas cinco capítulos me parece pouco pra contar essa história, que foi tão marcante pro público brasileiro, né? Eu acho que eles poderiam ter ido mais devagar, inclusive. A Globo faz tanta coisa com cinco capítulos e coisas tão densas. Foi uma carreira muito curta, né? Muito rápida, é verdade. Talvez por esse ponto, sim. Mas o que preocupa agora é o programa do Gugu, né? Parece que a série vai entrar no ar. Aliás, nós descobrimos que a Record está vendendo essa... Pros anunciantes, a série a partir das dez e meia da noite. Isso significa que a linha de shows, por mais que seja uma semana só, e só tem cinco capítulos, vai ser empurrada. Pra qual horário, a gente não sabe. O que estão dizendo aí é que a equipe do Gugu tá atenta, porque eles sabem que eles conseguiram um horário muito bom, que é o horário das quartas. Quarta-feira. Eles não querem que ninguém mexa nesse horário das dez e meia, porque conseguiram consolidar uma audiência super bacana. Então, atenção aí pro que vai acontecer nessa quarta-feira específica. A série estreia depois das Olimpíadas, então a Record segura um pacote de novidades. Mas será que no final de temporada de novo do Gugu? Eu acho que o Gugu ainda não vai sair do ar, não. A temporada ainda não vai terminar. O que deve acontecer... É também porque depois das Olimpíadas é muito cedo, né? É muito cedo. Vão jogar ele depois da meia-noite, nesse dia específico. Então, a série dos Mamonas Assassinas, que por sinal, a Record fez questão de dizer que ela é formada... Eu não sei o que que é pior. Fala, Maria Cândida. Não, porque a gente vê várias coisas no Hulk que são super sensacionalistas, né? E o Mamonas Assassinas também é uma série que vai ser bem sensacionalista. Então, minha pergunta é... É a construção da grade de programação com coisas mais... Que vão segurar... Olha... Mas vão chamar a atenção da audiência. Vão chamar a atenção. Vão chamar a atenção. Vai da audiência. Pode ter certeza. Agora, a Record destacou. A formação de elenco da série Mamonas Assassinas é praticamente por um elenco desconhecido. É o objetivo da emissora lançar a cara nova. O desconhecido mesmo, inclusive, não é a mesma do musical que tá rolando aqui em São Paulo. Não é a mesma do musical, bem lembrado. Acho que só o vocalista, né? Que vai viver o Dinho, né? Que é o mesmo. Que é o mesmo. Agora, o elenco, eles fizeram questão de escalar carinhas novas. Tem o Udi, o Udi, que era do SBT. Já foi descartado, né? Foi? Ele foi descartado, Rafa? Já foi descartado. Não tinha essa informação, né? Parece que é o sobrinho do cara que agora vai fazer. Então teve mudança aí no meio, eu não peguei. Bom, vamos para o próximo. Mais uma pra gente, então. Ana Maria Braga. Ela tá sempre enamorada, né? Ela tá sempre enamorada. Ela tá solteira, não tá solteira. Então, ela fez questão de mostrar que não. Ana Maria Braga postou uma foto aí com o Bill, que é um piloto americano, né? Por sinal, eu dei essa notícia aqui no programa, que eles teriam tido uma briga, teriam se separado, porque basicamente por um motivo, não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas não foi só a distância, viu? Foi simplesmente porque ela teria voltado a fumar e ele teria preocupação com a saúde dela. Na época que ela teve ali o câncer de pulmão, que a gente sabe que existiu, ela fez uma cirurgia, enfim. Ela passou por um processo pra se tratar, aliás, e de verdade ele ficou super incomodado, eles teriam terminado o relacionamento, só que nesse final de semana ela postou uma foto ao lado aí do seu namorado, mostrando que está firme e forte. Então, toda sorte do mundo e alegria pra Ana Maria Braga. E essa menininha quem é? Eu não sei quem é de verdade, a foto não dizia, mas... Ela entrou de... Aproveitou um minuto de fama. Entrou de verdade. Preveria ser alguém, porque era um casamento, viu? Tinha que ser um convidado aí do casamento, uma convidada. Tá certo. Tá bom? Ah, não, valeu. Faz o intervalo. Obrigado. Terminei por hoje. Quem quiser conferir o meu site, tvfoco.ig.com.br, tem as notícias das celebridades, dos famosos, os resumos das novelas. E é isso aí, eu volto na semana que vem, né? É isso aí. Queremos você aqui, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco tem assunto sério aqui, a gente vai falar sobre terceirização. Aliás, tem novas medidas surgindo por aí. Sabia que agora você tem a possibilidade de terceirizar serviços? Você vai entender essa história aí. Porque terceirizar serviços é uma coisa que sempre existiu, né? Então, mas na verdade tudo isso era por jurisprudência, né? Ah, tá. Agora é legal mesmo. Então, vamos entender essa história. O doutor Ivani Contini Bramante vai estar aqui também com a gente. O doutor Lucas Reis conversando, explicando que história é essa. Será que fica bom ou ruim para o lado do trabalhador? Daqui a pouco a gente entende. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.